Vou atacar aqui só. Aqui eu ganho, mas eu queria não perder tropa nessa batalha, tá ligado? Eu realmente não queria perder tropa nessa batalha. Mas é difícil, porque a minha guilda não quer bater, pô. Ih, rapaz. Já? Espera aí. No primeiro combate eu já bati as três... Nossa! No primeiro combate eu bati as três metas lá. Eu não esperava isso. Eu vou aumentar o exército também aqui, ó. Ainda maior do que tá. Vem aqui, a gente conseguiu a batalha, velho. A gente perdeu só um carro... Não, três caras, quatro caras, na real. Não queria ficar perdendo tropa não, mas... Como eu falei, né? A gente precisa atacar e... Ninguém tá vindo, meu amigo. Aí eu vou no solo mesmo. O pessoal tá falando da outra batalha lá, que eu já traquei. Pô, tem um evento rolando de guerra, o pessoal tá em outro, velho. Peguei um recurso aqui, maneiro. Tô aproveitando pra poder pegar um recurso também, que eu tô sem. Tá pra soldar uma galera aqui. A gente tá subindo bastante pontos, estão aqui. A gente começou agora, já subiu um milhão de pontos. Esse jogo tem quantos reinos, cara? Tem bastante, ó. Não liga. Se a gente fizer isso aqui, ó. Scroll pra fora. A gente vai vindo pra fora. Aí aparece o mundo aqui, ó. No mundo... Aí são vários, tá vendo? Tem vários mundos, né? Aqui no mundo aparece, pelo menos no meu. Tem do 871 até o 900 e... E... 48? E ainda tem outros aqui, tá vendo, ó? É tipo uma constelação, tá ligado? Como se eu fosse de estritos. Eu acho que o meu é o último, talvez. Não. Não, o meu é o último, sim, tá vendo? É o último. Mas, peraí. Não, o próximo aqui que é o último. Deu de carro. É isso? É o meu é o 871, é isso mesmo. É legal esse negócio. O problema é que eu tô perdendo muita tropa nessa venda. Não quero perder tropa. Ah, tá porque não, porque... Essa tá com a galera aqui, não perdi a nada, entendeu? Ah, começaram a atacar. Aleluia, irmão. Olha o cara que o pessoal aqui ataca, cara. Esse careta leva 27, o castelo. Deve ter tropas boas. E tem 4.700.000 de poder. Fica aí, meu amigo. Vambora, irmão. Abraça. Ataque rápido é isso, galera. Você manda e acelera. Botinha pesada, tá ligado? E ganhamos lá do cara. Uh, ainda bem que tinha esse recurso aqui. Precisando de terra rara. Ele mal tinha tropa lá, coitado. Quer dizer, né? Tinha 278. Tinha tropa, mas... Ele teve tropas perdidas 54k. Enquanto a gente não perdeu... Perdeu 3k no total de todo mundo, tá ligado? Muito bom. Muito bom. Bota logo o salão 24. Pra poder mandar 2... 2 líderes, tá ligado? Caralho! É 15M de cada. Mano, ele tem muita tropa aqui, pô. Muita tropa, muito recurso. Mas, cara, 15M de cada. Mano, ele vai fazer muita minha felicidade. Perdi um pouco de tropa, mas não tem nada não, véi. São 15M de cada a comida e... Ah, agora sim. O pessoal tá falando meu nome, pô. Aí sim, ó. Já perguntaram se a gente quer portar. Quer poder relocar ali no meio e fazer a bagaceira, véi. A baguncinha, brada. Por favor, pô. 2 mil anos depois. Vai rolar defesa, hein? Vai rolar uma defensinha. Pelo menos um tá indo. Chegou já. Olha lá. O cara perdeu 150 tropa, cara. 150.000. Perfeito. Eu tô perdendo. Por que eu tô mandando essa aqui, ó, gente. Essa é o caralho, véi. Taquei no tempo errado. Agora, vê se eu consigo reduzir pro tempo certo. Meu Deus. Começou. Começou o pessoal a reforçar, fazer o bagulho de tudo. Agora são 5 contra 3. Para a trova que tem lá. Em quantidade, a gente tem mais. Tá entrando gente pra reforço, mano. Acho que eu não machuquei uma tropinha sequer. Parmemo pra caralho agora. E eu não perdi nenhuma tropa. Isso é maravilhoso. Eu tirei, né? Que eu não sou trouxa também, pô. Agora sim, tá subindo as positions aí, ó. Pode position e noise. Pô, o Shadow precisa acelerar aqui. Ele mandou o tempo errado, ó. Pessoal, chegou o reforço. Mas não é suficiente pra segurar o nosso ataque, não. Agora tá bem parelho pra gente. Tá bem de boa. Falou um pouco ainda. Pegou umas tropinhas, né? Só mandou pra lá do time e tal. E no geral, né? Só umas perdidas mais pra eles aqui pra gente. Desse modo aqui, galera. A gente consegue ficar um bom tempo atacando. Sem perder muita tropa. Se a gente for fazer esse ponto aqui no solo mesmo. Ia ser, pô. Ia ser mais fácil. Mas a gente perder muita tropa. Muita tropa. Muita tropa. E, mano. Ia sair todo estupiado no evento, tá vendo? A gente já fez isso várias vezes. Mas... Tô evitando mais. Claro que se eu achar um alvo bom, não é pô, né? Mas... É os reforços. Eu só tô dando ponto pra gente. Isso é ótimo. Esse daqui tá indo pra algum lugar, velho. Recurso pra algum lugar, provavelmente. Perfect time. Tá. O bom é que o pessoal tá reforçando. Ou seja, a gente tá pegando mais kills. Só por causa disso, tá ligado? As batalhas estão basicamente com pouca tropa do alvo e muita tropa de defesa. E reforço. Tem 4 aqui, tá ligado? Mas a gente tá com 6 e muito mais tropa. Vem de boa. Pra perder os 600 tropas. Pô, 62 cais de tropa. Pra sobreviver um pouco. E se a gente atacar, a gente zera... A gente fica muito feliz dele, hein? Esse daqui não tem ferro-maria, né? Tá. O recursozinho já tá numa radiol. Vou fazer a consideração de 5 minutos. Tá errado. Falei do time pra caralho. E gastar uns tapetinhos que eu errei tudo, né? Também rolou recurso. E o ferro, né? A gente conseguiu 5 milhões e 700. Essa tática aqui com o pessoal. Cadê? Já larga o G5 e some. Acabem isso. Cara, tá estranho. Ah, vou deixar no tempo errado mesmo, mas... O celular desligou. As ideias, velho. Olha as ideias. Na hora do ataque. E reforçou agora. Arrumamos um bom recurso. Ótimo recurso, né? Alguém atacou de cara. Não sei quem foi. O que foi que se lascou nesse ataque aqui. O que foi que se lascou nesse ataque aqui? Mas, galera, acho que eu finalizar por aqui. Meia-noite a gente conseguiu 6 milhões de pontos. Poderia ter sido melhor, tá ligado? Mas, tem que esperar todo mundo atacar pra ir junto. Realmente quero economizar tropa. As últimas vezes eu me lasquei muito com esses ataques só. Esperar a gente realmente esperar pra gente ter... Pra gente trazer um... Consistente aí pra utilizar na outra vez, né? Então, eu fico só refazendo tropa, gastando... Tropa que não faço mais dados. Mas, é isso. Vou finalizar por aqui. Um abraço pra vocês, valeu. Fui. Fui.